Está citando lá atrás a obra, quer dizer, no caso do ICMS, ele teria o retorno do ICMS dos agregados que ele compra. Quer dizer, nunca seria 19, seria 19 menos alguma coisa. Antes você colocou ali, se você puder voltar à tela anterior, você está se baseando em uma empresa de projeto. Na empresa de projeto, porque eu tenho uma consultoria, então a consultoria paga esse negócio todo aí, paga o ISS, com fins, PIS, ainda paga imposto de renda sobre o lucro líquido, ainda paga imposto de renda sobre a contribuição social. Nesse caso, o teu exemplo aí não tem isso? Tem, mas eu vou considerá-lo como na primeira tela da apresentação eu mostrei, como lucro bruto, dentro do lucro. Vai ficar mascarado o lucro, então, né? No final a gente não sabe o que é lucro, o que é imposto. Não, tem uma razão de ser, depois eu... Não, vou falar logo. Quem trabalha aqui para o governo federal sabe que o governo proibiu incluir no custo das obras o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Proibiu, né? E jogando dentro do lucro, está sendo aceito. Paga dentro do lucro. Se você jogar como tributo sobre a receita, vai ser cortado. Alguém já sabe disso aí, não sabe que não pode jogar, sabem, né? Não pode jogar imposto de renda e a contribuição social que o TCU cortava, né? Bem, nós falamos agora, até agora, de administração central, tributo, vamos falar agora de custo financeiro. Seja uma obra ou um terno, né? O camarada da loja compra 100 ternos e vai levar seis meses para vender. Nesse período, o dinheiro que ele aplicou na compra desses 100 ternos, está se desvalorizando, porque nós temos inflação baixa, mas temos. Então, nós temos que recuperar o poder de compra desse dinheiro, corrigir monetariamente o dinheiro aplicado. Na obra é a mesma coisa, nós temos que ter o custo financeiro. Nós temos na obra 30 dias para medir, mais 30 para receber, né? Se der tudo certo, né? E nós estamos investindo desde o dia 1. Então, o nosso dinheiro está dentro do contrato e está desvalorizando, por causa da inflação. Então, aqui eu estou recompondo monetariamente o recurso da empresa aplicado no contrato. Se alguém quiser cobrar juros, tem todo o direito, né? Ah, não, vou cobrar juros igual o banco. Ele me cobra 2,5%, quero 2,5%. Tem todo o direito, né? Eu sugiro correção monetária. Então, considerei aqui, juros ou correção monetária de 1%. Hoje seria um pouquinho menos, né? Digamos, a Selic, que é 8%, né? Dividido por 12, 0,7 mais ou menos. Ou 1%, tanto faz. Prazo de permanência do dinheiro, né? Aplicado ao terno, 45 dias, portanto, maior do que os 30 dias da correção monetária. A fórmula que nós consideramos é 1 mais a taxa de correção monetária elevada a N, que é o número de dias que o dinheiro fica à disposição do cliente, 45, né? Dividido por 30, o juro é mensal. Tudo isso, menos 1 aí, vai dar, então, 1,5% de custo financeiro. Quer dizer, o custo financeiro é maior do que a taxa de correção monetária, porque o prazo é maior. Então, o prazo é 30 dias da correção monetária, como o dinheiro vai ficar 45 dias preso ao contrato, custo financeiro maior. Não é isso? Então, está aí a fórmula do custo financeiro. Outra parcela que nós podemos considerar, devemos até, considerar no BDI, são os seguros, cada dia mais exigidos nas nossas obras, nos nossos serviços de engenharia. É evidente que, como estamos aplicando para o Terno, isso aqui vale para qualquer serviço de engenharia, né? Aqui, no caso do Terno, eu considerei seguro contra incêndio e roubo, responsabilidade civil. Na obra tem vários outros, né? O mais comum é garantia de execução da obra, né? São seguros mais elevados, atingiria ali, normalmente, no nível maior, 3%, 3,5% do valor da obra. Ou melhor, do custo da obra. 1% seria uma obra pequena, até 500 mil reais, né? Seria 1%. Que a exigência de seguros é menor. Bom, então, os custos indiretos estão ali. Administração central, custo financeiro, seguros. Entrei ali com uma parcela que no livro a gente apresenta, aliás, chama no livro de margem de incerteza, margem de erro, tá? Depois eu falo dessa parcela. Aqui no Terno, não vamos aplicar. E os tributos sobre a receita. Lembrando, mais uma vez, que os tributos sobre o lucro estão acrescidos ao lucro. Bom, e o BDI se completa, então, com o lucro, né? Não sou empresário, mas... Vi, certa vez, uma reportagem no jornal do presidente do Banco Bradesco, né? Falando que lucro era progresso. E eu entendo que lucro tem até a sua característica de progresso, porque hoje as empresas, elas estão fazendo ações sociais. E o próprio Bradesco, a gente sabe que tem 10 mil crianças em escolas, né? Que alabanca integralmente o ensino para essas crianças, né? Até o IBEC faz ação social, né? Entre outras, Chacon, distribui cesta básica, que é mais? Livro, curso para técnico grátis, curso de informática, né? É, apoia literatura, né? Cultura, de um modo geral, né? Então, como nós não temos fins lucrativos, a sobra de caixa tem que ser aplicada bem. E os eventos do IBEC são livres de carbono? Para eu parar de ter meu ouvido aqui, ó, minado pelo nosso querido Chacon ali, como agora, já me perturbou. Então, nós temos um convênio com a Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, que todo mês planta árvore aqui perto, né? Onde é? É, no dia da festa ele mostrou, não foi, Ricardo? Lá o engenheiro florestal, né? Nosso amigo Glauber, né? Pinheiro. Tá? Então, nós fazemos questão até de... Estamos aqui, estamos com carbono zero. E ele mediu o que vai ser gasto aqui de carbono e vai plantar a árvore lá. Tá? Bem, por isso eu chamo de progresso, né? Alguns chamam, ah, lucro é para o dono da empresa viajar para a Europa. Também pode ser, né? Não é nenhum... Nenhuma fraude, né? Não é nenhum erro, se for também, né? Bem, então, o lucro bruto, como já foi dito, ele corresponde ao lucro líquido mais o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui eu quero dizer para quem já teve problema, já ouviu falar, que o TCU não admite nos preços das obras públicas, dos serviços de engenharia, que se faça, né? A inclusão do imposto de renda e da contribuição social, o que é um absurdo, a meu ver, né? O IBEC fez o cálculo do BDI para projeto, projeto, tá? E nós, de forma até, se meia atrevida, né? Incluímos no lucro esses tributos. Só para ver o que ia acontecer. Já que até ali era proibido incluir, estava claro, a corda 1325 do TCU, era proibido incluir imposto de renda e contribuição social no BDI. ou no preço de renda. E o IBEC foi lá e disse taxativamente que estava incluindo o lucro bruto, que o lucro bruto era composto, como estamos vendo aqui, do lucro líquido, mais do imposto de renda, mais da contribuição social, efetuou os cálculos, apresentou os cálculos. E o TCU aprovou. Então, hoje, tem o acórdão para o DENIT de obras rodoviárias, ou melhor, projetos rodoviários, gerenciamento de obras, que é serviço de consultoria, não é obra, onde está lá o acórdão 21-29 definindo, aceito o lucro bruto, aceito incluir o imposto de renda e a contribuição social ao lucro. Então, eu digo para vocês que hoje tem base para que se inclua no preço das obras o imposto de renda e a contribuição social. Eu tenho vários exemplos lá, onde tivemos que subtrair, depois até do contrato encerrado, esses valores e ser devolvido. Então, lucro bruto, tá? Pode chamar só de lucro. Eu fico chamando de lucro bruto, que é para a gente não esquecer. Mas pode chamar só de lucro, não precisa nem chamar de lucro bruto, não. Bota lá na proposta lucro. Mas inclua, né, o imposto de renda e a contribuição social. Então, o exemplo que eu trago aqui é lucro líquido 10%. Nós temos aí na legislação do imposto de renda quatro regimes tributários. Eu escolhi aqui o regime tributário do lucro real, onde nós temos que uma empresa regida pelo lucro real, que tenha lucro acima de 20 mil reais por mês, uma alíquota do imposto de renda de 25%. Então, coloquei ali o imposto de renda 2,5%. Na verdade, é um pouquinho mais. Porque nós depois vamos pagar o imposto de renda sobre o lucro bruto. Tá? Então, tinha que ter uma fórmula aí que eu aqui simplifiquei. no livro, tá mostrando como calcular. E a contribuição social sobre o lucro líquido, 1,08%, gerando o lucro bruto, que é o que entra no cálculo do BDI, de 13,58% sobre o preço de venda. Nós vamos ter que atentar que tem itens do BDI que nós consideramos sobre o custo. E tem outros itens que nós consideramos sobre o preço de venda. Isso vai fazer diferença daqui a pouco. Então, conforme já foi dito, nós vamos calcular o BDI com 13,58%. Mas, na realidade, o lucro é 10. 3,58% são os tributos sobre o lucro. Isso é custo. Tributo é custo. Então, ali nós temos as variáveis que nós consideramos sobre o custo. Administração central, custo financeiro, seguros, sobre o custo. E o que nós temos que considerar sobre o preço de venda. Tributo sobre a receita, ICMS, e o próprio lucro foi considerado sobre o preço de venda. Quero lembrar que, por lei, tributo é sobre o preço de venda. Quando a gente fala tributo é sobre o preço de venda, nós estamos dizendo que ele incide sobre ele próprio. É imposto sobre imposto. O imposto é custo, não é? E incide sobre ele próprio. Ô, Paulo. Oi. Ricardo, da DCO. Esse custo financeiro aí, você está somando a correção monetária e os juros, ou só está considerando os juros? É, aí, cada um vai poder fazer a opção. Tá? Nós não temos como exigir que ninguém adote um critério. Então, quem achar que só a correção monetária resolve o problema, né? Quem for buscar dinheiro em banco para suportar o caixa da obra, vai jogar a taxa que o banco vai cobrar. Tá? Quer dizer, aí vai ser cada caso um caso. O que não pode deixar de ter, pode ser alguma, é, no mínimo, a correção monetária. Aí está a correção monetária. Ok. Tá? Bem, essa é a fórmula de cálculo do BDI, onde nós temos uma fração, né? O que nós encontramos no numerador da fração, vocês percebem que se trata das variáveis que se trata